Unboxing do Saifia Challenge Eu não vos posso mostrar a frente do meu envelope porque senão vou mostrar-vos a minha morada e a morada da sua A primeira coisa que aparece é um jogo que a Carla tinha mostrado que queria sortear por quem tivesse participado no Saifia Challenge Exit, o jogo, o laboratório secreto, o teu escape room de bolso Isto era jeito de abrir o jogo, não é? Exato, com jeitinho Para não estragar a caixa Aqui está a caixinha, aqui por trás depois tem os conteúdos da caixa Ah, isto é um jogo que é para ser jogado só e apenas uma vez porque vocês rebiscam Alguém já não sabe ler esta hora do dia, que é só hora de almoço Dobram e rasgam os materiais do jogo Portanto, é isto cá dentro Isto é só fazer um unboxing a sério para ser a sério Portanto, aqui componentes, tabuleiro Portanto, tem mesmo uma rodinha que eu não sei para que é que serve Mas, quando jogar, irei descobrir E... Gosto a descer... Ah... Isto é para ajudar e depois... As cartas Pronto, portanto, não posso olhar para as cartas porque senão tem spoilers para o jogo Parece ser muito interessante E depois... É aqui o Fundação do Isaac Asimov Agora, nestas novas edições, nestas novas? Não sei se são novas, já existia publicado em português Estou a ter um... Um brain fart Bem... Estas edições fantásticas da saída da emergência Com... Uh... Traz marcador de livros Por acaso, os outros livros de ficção científica Que já mostram marcador de livros Portanto, este é o primeiro de uma série de cinco livros Do Asimov E... Estou, por acaso, somente a ser jomada para ler o Fundação E para continuar, como eu já disse, continuar o Sophia Challenge E fazer alguma coisa para o ano de 2019 Já tenho ali, ali atrás, o Dune Que por acaso foi emprestado pela Sophia do Dale Maestys Um... O Fundação, por acaso, vai ser o clássico De... Março e Abril Portanto... Vem mesmo a calhar E... Obrigada Sophia por teres organizado o Sophia Challenge E... Estou toda contente por ter recebido O jogo e o livro Ah, estava a dizer Este é o marcador de livros que vem Por acaso, é uma obra Que... Que eu também quero ler Que é um estranho numa terra estranha Do Robert Hein... 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 Hein...lin... Ou Lin... Não sei E que faz parte Se estiverem a participar nos 101 livros FFC Portanto, 101 livros de fantasy Ficção científica Da Raquel Do So Happy We Bless Também... Este é um livro que aparece nessa lista E o Fundação também é um livro que aparece na lista Portanto... Isto é tudo para ajudar para quem quiser participar Muitos incentivos para ler ficção científica Eu confesso que... É um género que eu acho sempre que não vou... Gostar Ah... Não é que eu não gosto de vários elementos da ficção científica Porque eu até gosto E gosto muito de algumas... Dos conceitos por trás de algumas distopias clássicas Ah...1984 Ah... O que é que eu li mais? Agora, recentemente, o... Admirável Mundo Novo Eu li outro... Li outro que agora também não me estou a recordar Bem... Enfim... Gosto destas coisas que são de ficção científica Apesar de eu não associar a ficção científica Gosto também de coisas que tenham exploração do espaço Ah... Aliás, os vários livros que eu li para o Seifeia Challenge Foram... Foi uma série de BD Espanhola Ah... Um bocadinho misógina Mas... Enfim... Tempo dela Ah... Mas que eu gostei bastante da... Gosto bastante da arte dos... Segreles Eu nunca sei dizer o nome do... Do senhor Se me lembrar das capas de um dos livros Do primeiro livro da série Ah... Aqui... O que é que eu li mais? Recentemente Ficção científica Li o The Stand Do Stephen King Que já foi este ano Ah... O ano passado comecei a ler H.G. Wells Exatamente por culpa do Seifeia Challenge Que era um autor que já estava na minha lista Mas que não tinha... Deu não se tinha tornado uma prioridade Ah... Quem é que eu quero ler mais? Ah! Exatamente... Estava a me esquecer do Fahrenheit 451 Do... Do Ray Bradbury Aliás... Ray Bradbury Um grande autor de ficção científica Que eu também... Quero... Uh... Ler mais Explorar mais E por isso mesmo Seifeia Challenge Seifeia Challenge Por resto de 2019 E... Mais uma vez Obrigada Sofia Obrigada Por este vídeo A lançou o livro E... Estou muito entesiasmada Para ir começar A ler a fundação Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo